Salve! Diz aí, já fez sua lista de metas pro ano novo? É sério isso? Shmaria! Aprender inglês. Ah, essa meta é fácil. Tô felizão que eu comecei a estudar inglês meses atrás. Olha em mim que é sucesso. Bora cumprir essa meta, hein, galera? Domino o inglês de vez na Open English. Tchau, tchau.